O reino dos dentes O reino de Whitechiff floresceu no minúsculo mundo dos micróbios. As ruas do reino estavam sempre limpas e os gramados bem cuidados. Todos os dias, montanhas de cereais saudáveis e colinas de granola cresciam em Whitechiff. Nuvens de algodão apareciam no céu e nos rios fluía leite. O reino foi povoado por dentes. Eles eram fortes e saudáveis. De manhã, comiam maçãs e à noite quebravam nozes. Todos sabiam que os dentes eram os maiores defensores da limpeza. A única coisa que os moradores de Whitechiff temiam eram os micróbios. Os micróbios eram criaturas sujas. Eles não gostavam de limpeza e, de vez em quando, queriam machucar os dentes. O bravo guardião Júnior protegeu o reino dos micróbios. O que ele usava para defender o reino eram seus fiéis escudeiros, a escova e a pasta de dentes. Os micróbios tinham muito medo das escovas de dentes e do cheiro da pasta. Duas vezes por dia, Júnior saía para patrulhar Whitechiff e afugentava todos os micróbios. Mas um dia, Júnior estava tão cansado que adormeceu e não afugentou os micróbios à noite. Aham! Ninguém está guardando Whitechiff essa noite! Perceberam os micróbios. Então, eles decidiram se unir e atacar o reino de Whitechiff. Eles queriam morar nas casas aconchegantes dos dentes há muito tempo. Júnior, socorro! Que desastre! Ajude-nos! Gritavam os dentes quando viram os micróbios se aproximando. Mas Júnior estava dormindo profundamente e não os ouviu. Ele sonhava em se divertir estourando bolhas de sabão no Festival das Mãos Limpas. Júnior acordou de manhã e ficou alarmado. Ele nunca tinha visto tantos micróbios em Whitechiff. À noite, eles encheram todas as ruas e todas as casas. Júnior não sabia o que fazer. Quem poderia ajudá-lo? Quem poderia aconselhá-lo? Como ele poderia derrotar todos os micróbios? Ele se lembrou de como sua avó lhe contava sobre os dentes da sabedoria, que viviam nos arredores de Whitechiff e sabiam de tudo. Júnior lavou o rosto, bebeu um copo de água morna, pegou seus pincéis e armaduras e foi pedir ajuda aos dentes do siso. Júnior caminhou e caminhou, até chegar às altas montanhas. Os dentes do siso estavam no topo e cada um deles tinha uma longa barba branca. Olá, sábios sisos, vim pedir ajuda a vocês, disse Júnior. Micróbios malignos invadiram o reino. Eles estão arruinando Whitechiff. Eu adoraria afugentá-los, mas são muitos. Não sei como derrotá-los em uma batalha tão desigual, acrescentou Júnior tristemente. Não se preocupe, Júnior, falou um dos dentes do siso. O importante é ter confiança de que você pode fazer qualquer coisa. Nós vamos te contar um segredo que salvou muitos dentes. Lembre-se bem disso. E o dente do siso falou devagar e o pediu para prestar muita atenção. O segredo para proteger o reino dos micróbios é simples. Seja habilidoso a usar sua escova de dentes. Limpe o reino de Whitechiff com sua escova e pasta de dentes por pelo menos 3 minutos todos os dias, de manhã e à noite. No primeiro minuto, afaste os micróbios do portão principal. Os dentes da frente vão gostar muito disso. Durante o segundo minuto, afaste os micróbios da praça principal do reino. E durante o terceiro minuto, persiga os micróbios das ruas mais distantes. O terceiro minuto é o mais importante, porque os micróbios sempre se escondem nos arredores de Whitechiff. Junior decorou tudo, pegou sua escova de dentes e foi lutar bravamente contra os micróbios. Ele usou sua escova de dentes com muita habilidade e fez tudo exatamente como os dentes do siso lhe disseram. E então, durante aquele terceiro minuto, todos os micróbios gritavam e corriam para fora de Whitechiff. Que voltou a ser limpa como cristal novamente. Muito felizes, os dentes agradeceram ao guardião Junior por sempre cuidar tão bem do seu reino. E ele continuou defendendo Whitechiff para sempre. Fim. Se gostou da história, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!